Música A gente vai falar hoje sobre business agility, ou agilidade em negócios. Como que a agilidade pode ajudar as empresas a conquistar seus resultados, a antecipar a conquista de seus resultados? A gente vai trazer um pouco aqui, eu vou tentar explanar um pouco para as pessoas, como que são os métodos que a gente utiliza hoje, que ferramentas a gente tem para fazer isso, mas basicamente, ou principalmente, a gente quer falar sobre mindset, sobre o comportamento, sobre como as pessoas agem, como elas pensam. E isso é um papel muito importante hoje, que a gente tem chamado isso de liderança, como é que eu lidero essa transformação, como é que eu lidero todo esse processo, como liderar pessoas nesse universo que está cada vez mais volátil, está incerto, está complexo, ele é ambíguo, ele não é mais aquele universo pré-definido que a gente tinha antes, ou determinístico como a gente tinha antes. Esse universo tira um pouco as pessoas da zona de conforto, e tirada da zona de conforto a gente tem a opção. Ou a gente age e pensa no amanhã e começa a agir hoje, começa a se transformar, ou a gente vai ficar parado, esperando que as coisas passem e alguém tome o nosso lugar. É um pouco dessa provocação que eu quero trazer hoje, nessa palestra, nesse debate aqui no Bom Dia T.I. Porque a gente acaba botando a culpa na cultura, por qualquer impedimento, qualquer inviabilidade que aconteça, a gente culpa a cultura. Concordo que a cultura é um conjunto de crenças e valores que a sociedade hoje, ela recebeu, é um legado que a sociedade tem hoje. Mas a gente pode quebrar essas barreiras, a gente pode quebrar essas crenças e valores, e a gente quebra isso com as pessoas, atitudes das pessoas. As barreiras culturais que eu vejo é a forma que a gente foi ensinado até aqui. Básicas, do colégio, da gente estar lá e ser acostumado, ser orientado a responder perguntas, não fazer perguntas. O mundo hoje requer que a gente comece a fazer melhores perguntas. Essa é a cultura que eu vejo, esse é o viés da cultura que eu vejo, que a gente precisa quebrar e trabalhar hoje nas empresas. O mundo hoje requer que eu vejo, que éumu, que a gente vai ter dinheiro hoje nas empresas. O mundo hoje porque a gente não tempipe de entender mais, né, am777one. O mundo hoje reconheu o nosso chininho para falar hoje nas empresas. O mundo hoje que eu vejo etício na Santa Ana, eles temovers de duas empresas. O mundo hoje que eu vejo ver dressed as 2achts шihui Markus. O mundo hoje chinos tem fossils noце também nohol. O mundo hoje em que a gente pode deixe buscar então não né. Legenda Adriana Zanotto